E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de DVD Hobbies. Estou saindo daqui do Santuário Morro da Graça, em Pesqueira. Quem não viu o vídeo que eu fiz aqui, dá uma conferida aí, o link tá aqui embaixo na descrição. Eu fiz um voo com o DJI Mini 3, acho que ficou bem legal, hein? E agora vou passar em outro local que eu comentei no vídeo anterior que eu precisava passar pra gravar um vídeo. Então confere aí, veja o vídeo até o final. Se você quiser adquirir um DJI Mini 3, link aqui embaixo na descrição. E deixa o like aí, se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe os comentários pra mim saber o que vocês acharam. E também me siga no Instagram, no TikTok, é arroba2dvdrobs. Bora pessoal? Vamos lá, partiu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eita nós, depois de uma introdução cinematográfica hollywoodiana dessa Vamos voar né, vamos que vamos Eita nós, calma aí Opa, eita Olha esse DJI Mini 3 não tem controle de tração não Bichinho é bruto hein Saiu que saiu rabiando aqui na estrada de terra Rapaz, cê é doido Tá bruto igual o Harlão Harlão se acelerar também na estrada de terra Saiu que saiu rabiando, é bruta Brincadeiras à parte pessoal Espero que vocês estejam gostando do vídeo Que tenham gostado aí da introdução Eu faço com carinho pra vocês Então se tiver como dar o like aí Eu agradeço pessoal E também inscreva-se no canal Deixa os comentários aí pra mim saber o que vocês acharam E também me siga no Instagram E no TikTok Arroba Tio DVD Hobbies E como eu falei no começo desse vídeo Tem link aqui embaixo na descrição Se você quiser comprar um drone igual a esse E também tem várias outras opções de drones Tem os links pra Pros grupos de notificações Do canal Tio DVD Hobbies Onde você fica por dentro de todas as novidades E dá uma olhada na descrição Tem muita coisa legal aí Aqui tem um rio Que passa por baixo da ponte Não tio Vai passar por cima da ponte O drone vai passar por cima Eita nóis Mas será que é o rio que passa por baixo da ponte Ou é a ponte que passa por cima do rio Responde aí pessoal E também aproveita e responde Que rio que é esse E o que aconteceu Que tem esse tanquinho de água só Olha só meu Que coisa Será que tem alguém aqui da região Assistindo esse vídeo Estou na divisa de Belo Jardim Com Tacaimbó Se você é da região Sabe o nome desse rio E sabe O que que aconteceu Pra ele tá Mirradinho assim Com um pouquinho de água Deixa nos comentários aí Que eu quero saber Aqui tem um pouquinho mais de água Só que meu Tem uma pocinha de água aqui Tem uma pocinha de água ali E não tá indo água mais pra frente né Será que isso não Prejudica não A natureza né O meio ambiente Secar o rio desse jeito Eu acho que tinha mais gente Que vivia desse rio lá pra trás né Bom aqui já não dá pra Seguir mais o rio Porque ele tá escondido Debado das árvores Aqui ele já aparece Um pouquinho mais de água E mais pra frente lá Será que tem mais água Será que a água consegue Passar mais lá pra baixo Se alguém souber Comenta aí pessoal E vamos que vamos Vamos direto lá pro objetivo Então já que não vai dar pra seguir o rio Porque provavelmente esse rio Vem de lá Vamos que vamos aqui Direto Vocês já estão vendo Na construção Zona lá na frente Vamos passar Do lado dessa árvore aqui Raster nas copas das árvores Essa construção chama muita atenção Quando a gente passa na estrada ali Eu já passei de carro aqui uma vez Me chamou atenção E eu pensei Pô preciso passar qualquer hora Pra gravar um vídeo aqui Dar uma paradinha né E hoje de novo Quando eu passei de moto na estrada Eu pensei Pô preciso parar aqui Pra gravar um vídeo De qualquer hora E agora voltando de pesqueira Tô com o horário aqui Tranquilo O alvará não venceu ainda Raspando Eita nós Tô com o alvará tranquilo ainda Não venceu o alvará Então dá pra me parar aqui E gravar Esse vídeo aqui E aqui tem mais água Olha aí É mais Era pra ter mais Eu acho Que que aconteceu Que tá com pouquinha água Desse jeito Olha aí A construção zona Tá com uma cara De barragem né Será que é hidrelétrica Ou é só uma barragem Será que gera energia Será que tem muita água Lá do lado de lá Desse murão Ou não tem água nenhuma É normal Geralmente Essa escadaria aí Tá cheia de água né Descendo aí Não tá descendo água nenhuma Opa Tem um carro ali debaixo da árvore E tem gente ali em cima Rapaz Olha lá Eita nós Quem tá em cima aí Tá assistindo esse vídeo Deixa o like aí hein Acho que o pessoal Tá pescando né Olha quanta água Aqui sim tem água Só que eu acho Que era pra água Tá vertendo né Por cima Daquele murão ali Não sei como é que chama Aquela escadaria ali Não sei se é Vertedora Se é comporta O que que é Se alguém souber o nome Me fala aí E também me fala né Se aqui gera energia Ou não Ou se é só uma barragem De repente pra Como se diz Pra captação de água Aqui pra região Na verdade eu não sei Qual o objetivo Dessa barragem aqui Mas tem bastante água Daqui pra trás hein Aí tem água É abundante Água é abundância né Abundante volume de água E realmente é impressionante Esse volume aqui Mas vamos continuar pra frente Vamos até Um pouquinho mais pra frente ali Pra ver o que que tem Ali Tô vendo ali Uma construção Não sei se é uma casa Construir casa assim Nas margens da barragem Acho que é complicado né Porque Deve subir esse nível aqui né Em algum momento E olha que Que coisa Estranha Parece que tem um Eu não sei se é impressão Minha Mas esse mato aqui Parece que Tem uma descida Pra cá Pro lado das árvores Acho que é impressão minha Acho que é Garpe de vista E é uma casinha Que tem ali mesmo É A casinha Tá no nível mais alto E eu acho que Quando enche mais Ele acaba Transbordando né A água Acho que transborda Por aquela Escadona lá Que eu não sei o nome Aí não chega Na casinha aqui Mas aqui Acho que não está Com cara de residência Não Acho que é uma casa De máquina Tem um barquinho ali Não sei Não sei se é uma propriedade O que que é Mas enfim pessoal Lá atrás É Belo Jardim Tá vendo Lá atrás Lá É Belo Jardim Provavelmente A água da cidade Vem toda Desse lugar aqui Água Pra 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 tomar banho Água pra Cozinhar Tratamento de água Deve captar água daqui Pra tratar pra Pra Suprir A demanda da cidade lá Mas olha só Que beleza hein Olha meu Tem uma construção Ali bicho Caramba Pelo jeito Essa água não sobe Mais que isso mesmo não Porque se tem uma construção Ali tem uma estrada Chegando ali Eu pensei que era uma ilha Não é Ali também Do outro lado Ali também tem construção Eu acho que O nível é isso aí mesmo Deve subir um pouquinho mais Mas não deve subir Muito mais que isso não Olha ali ó Tem outra construção ali Que Tá mais Na beirada ainda Mais na beira ainda Vamos dar uma olhadinha ali E olha lá pra frente Que baixadão que é Olha como esse ponto aqui É bem mais alto Pessoal Que coisa interessante Pra lá É um Baixadão Que coisa A gente viu na verdade Vindo com o drone De lá pra cá Que coisa Rapaz Que impressionante Justamente por isso Que aproveitar Pra fazer essa barragem Aqui Vamos chegar mais perto Pra ver se tem Algum tipo de Turbina Que Movimento um gerador E gera energia Aqui Olha que Ajeitadinha aqui Meu Olha bonito Aqui Pensou que legal Tem uma casinha Na beira da represa Olha tem um lugarzinho Pra ancorar As lanchinhas Jet ski Olha um portãozinho Aqui Bacana Bacana Ali tem aqueles Negócio verde Parece que tem Até um negócio De criação de peixe Ali Aquele negócio verde Acho que é pra Era água Se eu não me engano Aqui já tá construindo Alguma coisa também Aqui tem uma seca E tem acesso Aqui por cima Dessa barragem Olha só Ali tem tipo Um dutão Mas vamos dar uma olhada Aqui pra trás primeiro Pra ver Da onde que vem Esse acesso Aqui pra cima Dessa barragem Que provavelmente É por onde Aquele pessoal Que tava ali em cima Veio Tem uma estrada Ali E tem acesso Aqui Olha só Um lugar interessante Pra decolar o drone De repente Pra fazer um outro voo Será que pode vir aqui E ali tem tipo Um tubo Tá vendo Vamos chegar mais perto Ali pra ver O que que é isso Tem Alguma coisa Ligando Uma coluna Sei lá O que que é Será que é a tubulação Será que aí Fica alguma turbina Alguma coisa Acho que não tem nada Aqui não Acho que é só Barragem mesmo Não tô vendo Também nenhum tipo De linha Nada Aí tá vendo Aí ó Que tem um É Tem só esse Coluna aí Esse negócio redondo Aí o nome Da represa Compesa Barragem Pedro Moura Jr Compesa É companhia De tratamento De água Então acho Que essa barragem É só pra Pra poder ter água Aí mesmo Pra suprir a demanda Aqui da região Acho que toda A região Deve usar água Daqui Pelo jeito Belo Jardim Pesqueira Caruaru De repente Tacaimbó Eu acho Que a água Deve vir Tudo dessa Dessa represa Aqui Olha só Barragem Pedro Moura Jr E Tá bem seco Hein O riozinho Se foi É Eu acho Que deve Chega alguma época Do ano Aqui Que deve Aumentar o volume Da represa E deve Descer água Aqui por cima Desse vertedor E o rio Continuar O curso Dele normal Aqui Tem uma construção Aqui Bem Pra baixo Da barragem Ah O rio Vai por aqui Vai pelo cantinho Aqui Tá vendo Rapaz Que coisa E essa construção Aqui Eu pensei Que era a casa Ainda bem Que não é É alguma coisa Da barragem Até porque Ninguém é doido De construir casa Aqui Logo Depois da barragem Porque se Houver algum tipo De contratempo E De repente Aquele montão De água Que tá lá Trás Vazar Imagina esse tantão De água Vindo tudo Pra cá De uma vez É E engraçado Que tem uma estrada Passando bem Na frente Ali né Que coisa Realmente Não entendi Muito bem Qual que é a lógica Desse negócio Aqui Você tem estrada Ali Ou faz muito tempo Que não desce água Por aquela escadaria Ali Ou eles não deixam Descer E desce tudo Deve abrir a comporta Ali do lado E seguir o curso Do rio Mas tem água Pra cá também Ou faz muito tempo Que não passa água E a estrada Apareceu ali Quando tá descendo água Ninguém passa por aqui Não entendi Quem souber Aí Consegui me explicar O tio é meio Ignorante Nesse sistema Aqui Então quem souber Parece que tem Uma trilha Aqui também No meio Do mato Vocês viram Tem sinal de roda Ali O povo Deve passar aqui Mas se Deus me livre Romper Aquela barragem Aquela Aquele mundaréu Deve inundar Tudo isso aqui Por isso que não pode Ter casa construída Aqui E se tinha Provavelmente Quem morava Aqui Foi retirado Porque Por segurança Provavelmente Não pode Aqui tem um poste Aqui Aqui uma linha De energia Aqui a estrada Que coisa Que é essa E aqui tem Uma casinha Será que tem Gente morando Aqui Vamos dar Uma pesquisada Vamos dar Uma xeretada Será que Se escapar Aquela água Acaba chegando Na estrada Também Acho que não Porque O desnível é grande Tem a ponte Aí aqui Não falei Não falei Não tem mais Ninguém aqui Então Ou pediram Pro povo Sair daqui E falaram Vocês estão doidos De construir Casas aqui Tem até uma bananeira Lá dentro Da sala Da casa Mas tem um condinho Ali Parece que é uma portinha Preta Até pensei que tinha gente Ali Mas pelo jeito Não tem ninguém Não tem nada aqui Não Parece que tem Uma plantação Abandonada Ali Aqui também Tem outra Casinha Parece que faz Bastante tempo Que está abandonada É realmente Está com a metade Do teado Só Uma metade Está aí Outra metade Já se foi E Tem Será que tem Mais casa Lá para frente Olha só Parece que tem Uma plantação Aqui Está preparada Quanta terra Para plantar Aqui Será que tem Alguma coisa Plantada Aí De repente O povo Cultiva a terra Aqui Só na época De Que não tem Muita água E Sei lá Vamos continuar Mais para frente Ali Aquela ponte Aquela ponte Que a gente Já passou Por ela E Tem Bateria Para caramba Aqui Pessoal Estou Usando A bateria Plus Que dura 58 minutos Então Tem bateria Para caramba Aqui Então Vou dar uma enrolada Uma enrolada Maior Que esse voo Vai ficar grande Aqui A ponte Aqui A ponte Tem que ser Antiga Olha só O tantico De água Não tem nem Correnteza A água O que é Esse negócio Pendurado Na ponte Vocês viram Ali O negócio Pendurado Ali Aqui Ali Aquela ponte Já da Rodovia Rapaz E esse Coisinha Pouquinho De água Só aqui Acho que Não Sei lá Não desce Não Tem até Uma vegetação Típica De água Parada E aqui Também Tem água Tem mais água Por lá de cá É Rapaz Que coisa Acho que tem Mais de um rio Aqui também Ah Eu esqueci De falar O nome Do rio Eu sei O nome Do rio Ah Vou falar Não Vocês deixam No comentário Com certeza Vai ter Alguém Da região Aqui Bom Como eu estou Com bateria Sobrando Aqui Vamos continuar O voo Para lá Bateria Sobrando Porque É a Plus A bateria Que dura 51 minutos É claro Que no ambiente Externo Num voo Como eu estou Fazendo Aqui Ela dura Um pouquinho Menos Porque 51 minutos É um ambiente Sem vento Ambiente Controlado Que eles fazem Um teste Lá Então tem Que entender Isso Mas Essa bateria Dura Para caramba Pessoal E vai No combo Flymore Plus Essa bateria Se você quiser Adquirir um drone Igual a esse Com o kit Flymore Plus Vou deixar o link Embaixo na descrição Clica aí E adquira o seu Pelo melhor preço Ou se de repente Você não quiser clicar Você quiser comprar Ou quiser uma indicação Do fornecedor Aqui no Brasil Aí você chama No whatsapp Que está embaixo Na descrição Eu vou indicar Para você Um fornecedor Aqui no Brasil Para você adquirir Um drone desse Para um precinho Bacana E que drone Olha que drone Fenomenal Já fui lá Na barragem Voltei Estou subindo Esse morrão Que agora E vamos ver O que tem Ali em cima Já dá para ver Que tem tipo Uma construção Ali O que será Que é E você já deixou O like No vídeo Já se inscreveu No canal Já ativou O sininho Já deixou O comentário Aí Não Ô pessoal Vai lá Dá uma força Aí Me siga Também No instagram E no tiktok Eita meu Que que é Isso aqui No topo Do morro Tem Olha Uma cruz Provavelmente É um Templo Né Uma igreja Será que é Isso Um convento Sei lá Meu Que é Isso Chega bem perto Da cruz Aqui Opa Dá uma olhada Aqui antes Para ver Se não tem Ninguém Caramba Meu Pelo jeito Meu Vem gente Aqui Porque o jardim Não está Tão largado Assim Está com a Graminha Cortada Né Os arbustos Até estão Bem Cuidadinhos Mais um Cara Será que mora Gente aqui Será que tem Alguém que fica Aqui Olha que Interessante Velho Eu acho Que é uma Igreja Mesmo Porque Tem tipo Um Barracão Aqui Mas tem Esse Arco Em volta Né Velho O que será Que é isso Vamos olhar Aqui de cima Para ver Esse formato Curioso Dessa igreja Que desenho Que terá Que forma Daqui de cima Olha só Velho É um Um arco De cada lado Né Mas é Como se fossem Círculos Mas eles Não se encontram Parece Parece que não é Simétrico Né Ou eu Que não estou Vendo direito Olha só Parece que eles São um pouco Deslocados Né E olha ali Tem um desenho Na frente Também Ó Né O jardim Ali Aquela parte Ali De Cimentado Aquele caminho Ali Acho que é o estacionamento Não sei Forma um desenho Forma um desenho Também Estou tentando entender Que desenho Que é esse Curioso Né Um formato Diferente Moderno Alguém sabe Que igreja Que é essa aqui Pessoal Será que é Frequentado Será que tem Missa Aqui Deve ter Né Porque Não está Com cara De ser um lugar Abandonado Assim Está com cara De que Não é muito Frequentado E que Não Não sei Não tem Não vem muita gente Direto aqui Mas também Não é um lugar Abandonado Né E o que Será que Acontece Ali dentro Cara Nesses arcos O que Será que Tem ali Debaixo Dessa Cobertura Será que São Alojamentos E o que Que é Isso aqui Olha Aqui Aqui Atrás Vamos tentar Ver de perto Isso aqui Me chama Muita atenção Olha só Tem uma Cruz E tem Tipo Um negócio Cilindro Que não é Uma construção Cilindrica Caramba O que Será que É isso Opa Caramba Velho Ainda bem Que eu não Desci mais Deu para frear Antes Quase Que eu Enfio o drone Nessa árvore Ia ser difícil Vim aqui Buscar Caramba É uma porta De madeira Vou tentar Descer mais Agora estou Com medo De bater Alguma coisa Deixa eu olhar Para baixo Aqui Será que É isso Vou chegar Bem pertinho Estou tentando Querendo ver Dentro desse buraco Vamos ver O que Que tem Ali dentro Ah Rapaz Está muito Estranho É Sinistro No mínimo Curioso Vai Vamos dizer Assim Mas Que coisa Fiquei realmente Curioso Quem souber O que é Isso aqui Que paróquia Que é Que se pertence A alguma fazenda Se é Público Ou não Ou se faz parte De uma propriedade Vai tentar Vai tentar Uma calinha De frente Também E Que coisa Rapaz É num lugar Bem Bem isolado Bem afastado De tudo Vamos dar uma olhada Aqui Tem duas caixas D'água Tem outra construção Aqui E essa construção Faz parte Da igreja Também Porque o formato Dela é Meio Meio diferente Também Essa construção Tem uma linha De energia Aqui Que vai Para lá Olha só Como que fica Num lugar isolado Pessoal Dá uma olhada O que que tem Perto aqui Fala pra mim Vamos fazer Uma órbita Aqui Olha que visual Olha que Paisagem Olha lá A represona Lá Olha lá E ela fica Apontada Para a represa Bem de frente Que a represa Olha lá Bem no topo Que legal Eu jamais Imaginei Que tinha Uma construção Dessa Uma igreja Aqui em cima Parece que é uma igreja Agora não sei Se é um convento Se é um Mosteiro Se é um Não sei Não sei Realmente Quem souber Fala aí Fala aí O que que é E vamos Voltar Vamos voltar Para casa O alvará Já está Quase Na hora De vencer Já Tem que Cuidar com o alvará Pessoal Tem que cuidar Com o horário Senão já viu Senão depois Não consigo O alvará Para passear De moto E gravar Mais vídeo Para vocês Ai meu Deus Do céu Mas é bom Demais Pessoal Pegar Sabadão De manhã Motocas Sair Para conhecer Lugares diferentes Levar o drone Na mochila E fazer Esses voos De exploração Gerar conteúdo Para vocês É bom demais É gostoso É uma terapia E espero E espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Já sabe Deixa o like Inscreva-se no canal Ative o sininho E me sigam no instagram Arroba Tio Dvd Caramba Que imensidão Cada paisagem Cada lugar diferente Que vocês conhecem Que discutiu Rapaz Que legal E a noi Aqui Eita E é movimentadinho Essa estradinha Aqui Você vê a quantidade De carro Que passou Aqui Nessa estradinha De terra E virando A esquerda Ali Veio o tanto de gente Que entra e sai Ali Eu fiquei até meio Opa Ei tio Vem que cai E deita Eu fiquei até meio Assim Nossa Vai que passa Alguém Mardoso Aqui É complicado Tem que tomar cuidado Viu pessoal O lugar que para Para voar Mas graças a Deus Deu tudo certo Estou falando Sem mexer a boca Vou pegar Osmo Action Aqui Aí eu vou voltar Lá no passado E começar a conversar Com vocês Olha só Estou marcando Vocês Estão vendo O drone Ainda tem bateria Na Osmo Action Para me gravar Um áudio Para vocês aqui Gostaram do voo pessoal Show de bola Olha que drone Travado pessoal Acho que o fundo Ali está muito Escuro Mas olha aí Olha que drone Travado Como voa direitinho Quer adquirir Igual a esse Link aí embaixo Na descrição Adquira o seu Pelo melhor preço Está rolando ação Do tio também Se você quiser Entrar na lista Aí A partir de 35 reais Você Entra na lista E participa Da ação do tio Certo E também Deixa o like No vídeo Inscreva-se no canal Ativa o sininho E me siga no Instagram Arroba TioDVDRobbins Me siga no TikTok E deixa os comentários Para saber o que vocês acharem Do vídeo Ah E quem gostar de motociclismo Tem o canal no YouTube E o perfil no Instagram Do Harleiro de Cristo Vou deixar também na descrição Para vocês que gostam de motociclismo Me seguir aí Com um conteúdo mais focado para motociclismo Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau Valeu Yee-hoo Tchau